Olá, meninas! Bem-vindos ao meu canal! Hoje eu vou mostrar como eu preparo esse make-up de look como uma gringa! Gostaram do meu inglês? Gente, vamos fazer essa maquiagem! Vamos aprender a fazer uma maquiagem estilo gringa! Era o que estava faltando aqui no canal, então vem! Vou começar preparando a sobrancelha com a minha pomadinha da Anastasia Beverly Hills, fazendo... Elas adoram! Sobrancelha bem marcada, bem definida. Gente, lembrando, todos os materiais estão aqui embaixo. Vou usar a palhetinha da Max Love, no tom mais claro, pra fazer o recorte da sobrancelha. Tudo que eu estou ensinando também nesse tutorial, tem aqui no canal, explicadinho e isoladamente, beleza? Agora, uma coisa muito gringa, que é o que eu não fazia, é recortar a parte de cima da sobrancelha. Eu não fazia isso e fiz pro tutorial e olha, até que eu gostei, viu? Depois vem com a esponjinha e dá uma esfumada bem de leve pra não tirar todo o produto, mas também não pode deixar muito produto acumulado. Depois disso, eu vou usar o pó translúcido da Laura Mercier pra selar todo esse corretivo, que é uma coisa que as gringas fazem muito, eu não fazia e também gostei dessa dica. Vou usar essa palhetinha da Duda Fernandes com esse marrom mais quentinho pra passar no côncavo. Elas adoram passar esse tipo de marrom, que é um marrom bem quentinho, pra deixar a sombra bem marcadinha no côncavo e eu reparei muitas delas usam, então resolvi fazer também. E aí eu vou esfumando tudo e joguei mais pra frente do olho, porque a gente vai fazer um pente... um penteado é ótimo, a maquiagem estilo Cut Crazy. Venho com a palhetinha da Belly Angel e vou usar este marrom mais escuro no côncavo só, tá? Eu não vou subir esse esfumado pra cima, vou deixar ele bem mais marcado na parte do côncavo, que é ele que vai destacar o Cut Crazy. Pra eu deixar bem destacado o Cut Crazy, vou usar essa palhetinha 2 da Max Love no tom mais claro e fazer o recorte. Gente, é um pouquinho chato, pega o pincel de precisão de corretivo e faz aí todo o desenho. No meu caso, o meu olho é um pouco mais fácil, que o meu côncavo é bem marcado, então eu consegui, acompanhei toda a linha do meu côncavo. Mas, tem que praticar! Venho com a palhetinha da Caterine Hill e pego esse laranja aqui, eu amo, que ele já apareceu várias vezes aqui, e com um pincel de precisão, vou preencher toda essa área aí que eu fiz o Cut. Vou pegar de novo a palhetinha da Belly Angel com esse vermelho maravilhoso que tem nessa paleta e vou preencher o final do meu olho com esse vermelhinho, aplicando, depositando e esfumando. Venho com esse pigmento maravilhoso da Colos e vou aplicar em cima do laranja para ficar um efeito aí bem bonito, bem diferente, né? Que elas gostam muito de pigmento nos olhos, então resolvi passar esse. Vou com o meu delineado maravilhoso, tá? Querida, tem vídeo aqui no canal ensinando o delineado. Vou colocar cílios postiços, esse é do AliExpress, muito xing-ling, e com a cola da Yen V, de 16 horas, vou colar ele. O link desses cílios postiços está aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou usar essa base da quem disse Berenice, que eu gosto muito dela, tá, gente? Tem vídeo de aplicação de base, por isso que eu não vou mostrar tudo, vou deixar aqui embaixo ou no card pra vocês, tá? Vou usar esta paletinha 3D de corretivo da RK By Kiss, nesse tom um pouco mais claro, pro meu tom de pele, e vou fazer toda a parte de iluminação e contorno. Lembrando que aqui no Up e na Make também tem vídeo exclusivo de iluminação e contorno. Bora selar toda essa iluminação? Voltei com o pó da Laura Mercier, fazendo o baking tradicional americano. porque as gringas gostam muito dessa técnica, e eu também sou apaixonada, e claro que eu fiz, né, gente? Bora voltar com a paletinha da Belly Angel, e vou esfumar abaixo dos olhos. Elas gostam de descer a cor mais chamativa do olho pra parte de baixo dos olhos, isso é uma coisa que eu não faço muito, não. Eu geralmente passo um marronzinho, mas elas fazem isso. Vou vir com esse lápis bege também na linha d'água, que é uma coisa que elas usam muito, que é clarear a linha d'água dos olhos com o lápis mais claro. Bora tirar todo esse pó aí do rosto, tá, gente? Não pode deixar ele aí, porque senão, aí sim vai refletir nas fotos com flash. Mas esquece o flash, né, gente? Eu já expliquei isso, e não tem que tirar foto com flash. Bora fazer o contorno, gente? Na verdade, a minha maquiagem é assim mesmo, é assim que eu gosto de fazer a maquiagem, mas é claro que eu exagerei um pouquinho mais, então eu fiz um contorno um pouco mais marcado, fiz toda a região do meu... da minha bochecha, da minha têmpora, fiz na testa, e passei aí na papada, que elas adoram também fazer esses recortes, e passar o contorno na papada. É claro que uma gringa tem que mostrar um blush da Nors, né, querida? Esse é o Rotonde, da Nors, que é um blush bem quente, bem quentinho, então como a maquiagem já tava toda fênix, né, renascida, das cinzas, resolvi botar um blush bem quentinho também. Bora dar surra de lacre com iluminador, vou usar esse da Bynes, que eu já mostrei aqui no vídeo, de iluminadores pra pele negra. Então eu queria um iluminador bem a cara de gringa, que elas gostam desse iluminador bem mais estourado, e bem exagerado, tá? Volto com o... Eita, volto com o pigmento, e deixo ele bem marcadinho aqui na parte do ponto de luz do olho, que elas também gostam muito. Vem com a sua máscara preferida e passa aí junto com os seus cílios postiços pra deixar um acabamento muito incrível. Vamos passar o batom, e antes do batom elas adoram passar lápis de boca, gente. Isso é uma coisa que eu não faço, então eu fiz aí, ó, toda a minha boca com o lápis de boca, uma cor nude, e esse é da quem disse Berenice, o nome dele tá aqui embaixo, e aí deixei essa boca nude. Pra ficar com aquele efeito gloss, que elas adoram, vou usar o gloss doce de leite da negra rosa, pra dar esse tonzinho amarronzado também pra maquiagem. E uma gringa não é uma gringa se não tiver uma lace lacradora. Então, gente, tem vídeo aqui no canal mostrando as minhas laces do AliExpress, e eu escolhi essa, a mais lisa, que eu dei o nome de Minaj, porque ela lembra muito o cabelo da Nicki Minaj, né, gente? E aí, tô pronta, tô toda gringa, gente. Meu pensamento, quando eu me vi desse jeito, foi tipo, mano, muito incrível, sabe? É muito bacana poder mudar, e ao mesmo tempo continuar sendo eu. Tá bom, minhas maravilhosas? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi só essa brincadeira, mas que na verdade, é uma evolução da minha maquiagem que eu queria já trazer esses acabamentos pra vocês. Tá bom, minhas lindas, ó? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!